Fala galera, beleza? Eu sou o Sandro Zekir da Skate One TV A gente tá aqui pra mais um vídeo E hoje a gente vai tirar um game O Martin me chamou pro game, porque ele tá afim de perder Não quero falar nada Só que eu torci meu pé há um tempo atrás E eu ainda não consigo mandar flip Quando eu mando flip dói a full, então A gente vai fazer um game sem poder mandar flip Vamos ver A gente vai fazer um game sem poder A gente vai fazer um game sem poder Música Boa mano, vai começar? Esse é o diário Tá esquecendo o fim Aí eu clico, clico no time Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.